Estamos aqui porque um acidente foi registrado no início da manhã de hoje na rodovia João Paulo II, a SE-170, no trecho que liga as cidades de Campo do Brito e Itabaiana. Uma mulher de 45 anos, que mora em Campo do Brito, estava conduzindo uma motocicleta quando um caminhão se aproximou e ela acabou perdendo o controle da direção e saindo da pista. A vítima recebeu os primeiros socorros do SAMU, foi levada para o Hospital de Urgências de Sergipe e está entubada e sedada sob os cuidados intensivos da equipe multidisciplinar da ala vermelha da unidade hospitalar. A assessoria do hospital informou que a paciente sofreu um politraumatismo e o quadro de saúde dela é considerado grave. Então a gente torce muito para que essa mulher fique bem, a gente está em contato aqui com a assessoria de comunicação do Hospital de Urgências de Sergipe e torcendo pela boa notícia para ela e para a família dela.